Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, declaro e iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sra. Presidente, deputada Tia Ju, a rata reflete com exatidão o ocorrido na 71ª sessão ordinária e iniciada às 14 horas e 40 minutos, encerrou-se às 17 horas e 13 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora vice-presidente. Deputada Tia Ju, depois eu quero me inscrever para falar. Escrito. Senhora presidente, deputada Tia Ju, senhor deputado Valdeck, que nos assiste aqui presencialmente, senhoras e senhores deputados, que nos assistem remotamente. Queria saudar também a Jaqueline Kelly, a nossa intérprete de Libras, que leva aqui as nossas palavras para todos aqueles que assistem à TV Alerja e são surdos, fazem um papel importante de comunicação através da linguagem de Libras. Deputado Valdeck, tirei muito papel do bolso porque fiz muitas anotações numéricas. E queria fazer uma análise, senhora presidente, de que diversos gestores, e peguei aqui quatro gestões, têm muitas vezes preocupações de arrochar o servidor público, mas não têm a preocupação de competência da gestão. Vou começar aqui, deputado Valdeck, fazendo uma análise do número de cargos comissionados. Em 2014, abril, no governo Cabral, o Estado tinha, Poder Executivo, 5.795 cargos comissionados na administração direta e 4.379 na indireta. Logo, o total de 10.170. Em 2018, o governo do Pesão, logo 18, que é um ano depois do regime 17, houve uma diminuição sensível. O somatório desses cargos na direta e indireta caiu para 8.937. Aí assumiu o pseudo-governo austero do senhor Wilson Witzel. Esse número de cargos de comissão passou para 9.302. E hoje, agora no mês de agosto, já são novamente 10.003. Mas por que eu estou fazendo essa análise? Porque você, numa parcela significativa desses cargos de comissão, você abriga os extras-quadros, muitos no poder executivo, sem a competência específica para tal. E dizia isso porque ontem, entre tantos grupos que aqui recebi, para discutir o pacote das maldades, recebi um grupo da CAERJ, da Sociedade de Engenheiros dos Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro. E uma das questões, deputado Faldeck, é a avaliação do servidor público. E eu simplesmente dizia o seguinte, se eu sou um funcionário estatutário, qualificado, eu não posso ser avaliado, por melhor que seja o questionário, por um cargo comissionado que não tem a qualificação que eu tenho. Isto é um absurdo. A avaliação funcional só pode ser por metas coletivas que avaliar um determinado departamento, define as metas. Se cumpriu, parabéns para todos. Se não cumpriu, vamos ver por que que não cumpriu. Essa é uma hipótese. Mas a hipótese que eu acho justa e correta, deputado Faldeck, para os profissionais, principalmente, mas não só de nível técnico e nível superior, é a capacitação em um determinado período de tempo. Porque capacitação não tem subjetividade. Se você, nos últimos cinco anos, fez o curso XYZ e apresentou a certificação, a avaliação só pode ser positiva, que você está cumprindo o preceito maior de um aprendizado continuado, sempre se capacitando. Por isso, trouxe esses números para mostrar que muitos, principalmente lá em Brasília, no Ministério da Economia, no Tesouro Nacional, acham que podem entender de gestão lendo números no papel. Ler números é fácil. Ter a vivência de como esses números aparecem é que é o X da questão. Então, eu queria dar primeiro esse exemplo, porque, a partir de quinta-feira, nós vamos ter agora as audiências públicas, sobre as emendas, praticamente meio milhar de emendas, que já estava em quatrocentos e pouca, com essa nova PEC, vamos chegar a umas quinhentas emendas nesse conjunto. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, deputado Valdeck, são os números globais. globais. Nós estamos hoje com 183 mil 748 funcionários ativos, número de agosto, e com 161 mil e 80 inativos. Claro que ainda tem as pensionistas, etc., etc., mas estou falando ativo e inativo. Praticamente número igual. Praticamente número igual. E, diante disso, eu procurei levantar quantos funcionários estão se aposentando por ano, considerando o período de 14 a 21. Numa média, são 6 mil funcionários por ano. Uma velocidade brutal de aposentadoria. Ora, se você não ativa rapidamente um instituto do concurso público, nós vamos 180 para 160 das 20 mil, dividido por 6, em 4 ou 5 meses, os inativos vão engolir, vão empatar com os ativos. E, se não tiver renovação, novos funcionários, com matrícula concursados, nós vamos ter o pior dos mundos, um excesso de extraquadro e a terceirização geral dos serviços, via, principalmente, organizações sociais, que já está aqui devidamente comprovado no Parlamento, que guardadas as exceções de praxe, são o fulcro central de ineficiência e, principalmente, de corrupção no nosso Estado. A gente teve oportunidade, o deputado Valdeck também, como relator do processo de impeachment do ex-governador Wilson Witzel, de verificar que o manto da corrupção se abrigava, não só, mas, principalmente, nas organizações sociais. Então, é dentro dessa ótica que a gente tem que também analisar tudo o que está ocorrendo. Senhora Presidente, ontem, eu falei aqui uma frase e queria detalhar melhor. e concluo com ela. Se você não aderir ao regime de recuperação fiscal, você morre hoje. Morre porque não vai ter dinheiro, morre no sentido financeiro. Se aderir com a perspectiva que tem o Brasil e o Estado do Rio de Janeiro hoje, com o tipo de governança que temos, fiscalista, nós vamos morrer daqui a nove anos. Então, na verdade, você está fazendo uma escolha suicida. Ou você liquida o Estado hoje, ou vai liquidar daqui a nove anos. A única saída, senhora Presidente, a única saída é multifacetada. Uma, é novamente concursos públicos para as diversas categorias, sem exceção, mas com foco central nas funções de Estado. A segunda, é ter planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e social. internacional. A terceira, apostar que esse planejamento vai desenvolver o Estado e melhorar as receitas. E aí, parte desse recurso, investir para diminuir o desequilíbrio social em que nós vivemos. e não pegar 17 bilhões das concessões à iniciativa privada da CEDAI e diluí-los em investimentos não estratégicos, em investimentos que buscam, único e exclusivamente, aumentar a capacidade de voto do chefe de Estado. Então, temos que, daqui para frente, aprofundar muito essas discussões. Muito obrigado, senhora presidente, e pedindo desculpas por passar dois minutos do meu tempo. Obrigada, deputado. Não passou dois, não, porque a vossa excelência ficou um tempinho ali para se organizar, eu passei a contar só a partir da sua fala mesmo. Próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. A vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Deputado da Tia Ju, que preside este expediente inicial, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, aqui presente em plenário, antecedeu aqui na tribuna, deputado Elomar Coelho, presente no plenário virtual, demais deputadas e deputados, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerje, nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa. Deputado da Tia Ju, eu queria recapitular um conjunto de atividades que venho fazendo desde sábado passado, sábado 18 de setembro, em torno de um tema. No sábado 19, eu fiz, como venho fazendo desde abril do ano passado, às 17 horas, mais uma edição da série que promova luta por cidadania e direitos em território de favela, mas teve, no sábado passado, o tema central, que foi o centenário de Paulo Freire e o legado de Paulo Freire como contribuição à emancipação dos oprimidos. Agradeço a participação da professora Sandra Salles, da Universidade Federal Rural, Glória Anselmo, subsecretária de Promoção de Igualdade Racial de Niterói, e Graciane Volotão, professora da Rede Municipal de São Gonçalo e de Búzios, ambas muito qualificadas, academicamente tituladas e que fizeram um grande debate. No domingo, tivemos uma aula pública coletiva, organizada pelo jornal Toda a Palavra, no campo de São Bento, em Niterói, deputado Luiz Paulo, e contou com a presença de Godofredo Pinto, que foi deputado aqui nesta casa, foi prefeito de Niterói, possivelmente uma das maiores, se não a maior liderança da história do Magistério Público Estadual no Rio de Janeiro, Maria Felizberta Trindade, educadora já com 90 anos, da mesma linhagem de Paulo Freire, presentes entre nós, professora Grace Kelly, doutoranda na UF, especialista na área de educação de jovens e adultos, Lívia Ribeiro, professora historiadora, fazendo mestrado hoje na UERJ, em São Gonçalo, Rafael Costa, secretário de Direitos Humanos de Niterói, Flávio Serafini, nosso colega deputado aqui, eu mesmo, estive também presente. Ainda no domingo, após a aula pública coletiva no campo de São Bento, fui ao campus do Graguatá, da UF, da minha casa, para inaugurar um grafite feito pelo artista urbano Davi Baltar, um grafite lindíssimo, sobre o centenário de Paulo Freire, uma linda imagem grafitada de Paulo Freire, no muro, logo na entrada do campus, logo após a Guarita, bem próximo à Faculdade de Educação da UF, portanto, local muito adequado. Agradeço ao reitor, professor Antônio Cláudio Nóbrega, o professor Ronconi, o Carlos Belmon, que são gestores dos campos da UF, dos diferentes espaços da UF, que viabilizaram esse grafite, sobretudo o artista Davi Baltar e a produtora cultural Ana Machado. Na segunda-feira, promovemos uma aula pública aqui no Buraco do Lume, na Praça Mário Lago. Eu estive presente, vereador Reimão, professora Fátima Lima, educadora consagrada, respeitada aqui no Rio de Janeiro, em torno do centenário de Paulo Freire. Na segunda-feira, também à noite, como parte do festival Paulo Freire, promovido pela Faculdade de Educação da UF, diretor, Fernando Pena, quem eu saúdo aqui, coordenei um debate com a professora Célia Linhares, uma das grandes damas da educação brasileira, e o professor Luiz Antônio Botelho Andrade sobre o centenário de Paulo Freire. Ontem, na Câmara Municipal do Rio, participei de solenidade promovida pelo vereador Reimão, de homenagem a educadoras e educadores no contexto do centenário de Paulo Freire, com a presença de Luana Carvalho, representando o MST, do Richard Riguete, artista de rua, artista popular, uma referência na arte da palhaçaria que lidera e que idealizou e protagoniza o espetáculo Paulo Freire, o andarilho da utopia, que é um sucesso no Brasil e já em Portugal, e também com participações virtuais de Malvina Tutman, de Sandra Santos, Luiz Edmundo Aguiar e da própria Nita Freire, viúva, herdeira intelectual, ela mesma intelectual de grande magnitude e hoje é que vem cuidando de restituir ainda escritos e contribuições de Paulo Freire até então inéditos e que escreveu uma obra importantíssima, publicada em 2006, cujo primeiro lançamento foi em Niterói, quando eu era secretário de Educação, na primeira edição do Salão da Leitura de Niterói, Paulo Freire, uma história de vida, foi uma bela atividade. Esse conjunto de atividades, todas elas, que eu fiz questão de ajudar, promover ou de participar, tem a ver com o centenário desse brasileiro nordestino, nascido no bairro da Casa Amarela, no Recife, Pernambuco, Paulo Reglos Neves Freire, que domingo passado completaria, se vivo, estivesse, 100 anos de nascimento. Um dos maiores pensadores da história brasileira, um pensador da humanidade, patrono da educação brasileira, autor de um dos livros mais traduzidos no mundo, que é a pedagogia do oprimido, que figura ao lado de best-sellers traduzidos em vários idiomas também, como é o caso do diário de Ed Frank, a terceira obra mais citada na área de ciências humanas e sociais, enfim, um sucesso em todas as dimensões. Paulo Freire, como sabemos, formou-se em direito, mas, desde logo, se interessou pela área da linguagem e da filosofia, liderou projetos importantíssimos de educação popular, de alfabetização popular e se notabilizou, ainda moço, quando trabalhava no Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, quando coordenou uma equipe que alfabetizou 300 trabalhadores rurais, 300 cortadores de cana, na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, em 45 dias. Foi um trabalho recorde em termos quantitativos e o tempo, o rápido, o curto espaço de tempo que levou, mas não foi apenas um trabalho de alfabetização, foi um trabalho de educação e de conscientização daqueles trabalhadores e trabalhadoras. E aí, teve tanta repercussão, deputado Luiz Paulo, que o presidente João Goulart fez questão de participar da solenidade de encerramento de entrega dos certificados aos alfabetizados e convidou Paulo Freire na ocasião para dirigir uma política semelhante em escala nacional no Ministério da Educação. Paulo Freire foi então trabalhar no Ministério da Educação do governo João Goulart, onde formulou o Plano Nacional de Alfabetização para reeditar a experiência de Angicos em todo o território nacional através do que ele chamava de círculos de cultura, círculos populares de cultura que ele pretendia expandir às dezenas de milhares em todo o território nacional. Entretanto, em 1º de abril de 1964, veio o golpe civil-militar que depois João Goulart fechou o Congresso, prendeu, perseguiu, caçou, torturou, matou, exilou. Paulo Freire também foi vítima desse arbítrio. De imediato, uma das primeiras decisões tomadas pela ditadura recém-instalada foi banir o Plano Nacional de Alfabetização, impedir o seu lançamento oficial. Paulo Freire passou a ser perseguido, chegou a ser preso, ficou 70 dias preso e partiu para o exílio. Foi banido do Brasil. A contradição, Luiz Paulo, é que a perseguição dos opressores contra Paulo Freire, a tentativa de baní-lo, de calá-lo, de girá-lo do Brasil, não o calou nem fez com que encolhesse a sua militância educacional. Ao contrário, depois de ter passado pela Bolívia já no exílio, foi para o Chile e lá escreveu a Pedagogia do Oprimido nos anos de 67 e 68. Não podia publicá-la no Brasil porque ele estava banido. A primeira publicação da Pedagogia do Oprimido foi em inglês, foi publicada em Nova Iorque em 1970 e só veio a ser publicada no Brasil em 1974 e eu gosto de dar os créditos graças à coragem e à ousadia Luiz Paulo, um homem que você conheceu, ainda que à distância, de um grande editor que foi homem público também, chamado Fernando Gasparian, que foi diretor da editora Paz e Terra, que teve coragem e ousadia e peitou a ditadura e publicou A Pedagogia do Oprimido no Brasil em 1974. Muitos anos depois, décadas depois, o Brasil sofreu um golpe de Estado, a presidenta Dilma Rousseff foi deposta e em 2018 foi eleito um presidente de matriz proto-fascista, autoritário e Paulo Freire novamente passou a ser tratado como alguém a ser banido e perseguido do pensamento brasileiro. A questão aqui que chama a atenção é a seguinte, afinal de contas, por que que os opressores temem tanto Paulo Freire? Paulo Freire era uma figura até pessoalmente doce, serena, falava com voz calma, entretanto, o seu pensamento trazia elementos perturbadores para aqueles que apostam na opressão e no totalitarismo. Se não, vejamos, em vez do ódio apregoado por quem oprime, Paulo Freire falava de uma educação com amorosidade. Em vez da violência, da intolerância, Paulo Freire reafirmava o tempo todo a educação pelo diálogo entre as pessoas, os partícipes do processo educacional. Os regimes e governos autoritários totalitários sempre estão baseados em exclusão e em elitismo. Ora, Paulo Freire defendia, escrevia e publicava sobre igualdade e fraternidade. Aliás, espalhou seu pensamento pelo mundo, América Latina e África, trabalhando a partir do Conselho Mundial de Igrejas sediado em Genebra da Suíça, andou pela África, andou pela América Latina, proclamando uma educação emancipadora, transformadora, libertadora. em vez do pensamento autoritário, em vez do pensamento autoritário que apresenta uma ideia de uma história completa, acabada, terminada, Paulo Freire, ao contrário, Paulo Freire entendia a história não como uma realidade já instituída, mas como uma processualidade instituinte, ou seja, sujeita a mudanças, sujeita a mudanças, a conflitos, a contradições, enfim, por isso que eu quero realçar aqui o centenário de Paulo Freire e a sua menção à educação como prática da liberdade, entendendo a liberdade como processo coletivo, que como ele mesmo dizia, ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens e mulheres se libertam em comunhão, coletivamente, por isso que na dedicatória à pedagogia do oprimido, deputado Atiaju, ele dedica o livro, a sua obra-prima, ao que ele chama de esfarrapados do mundo, aos esfarrapados do mundo, ele conclama que se organizem, que se conscientizem e que lutem por sua liberdade, por sua emancipação, e a educação para ele era um grande e principal instrumento para esse processo libertador. Viva Paulo Freire, pensador da humanidade, viva Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Obrigada, deputado. Próximo orador escrito é o nobre deputado Eliomar Coelho. A excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Nobre deputada. Nobre deputada. Com a palavra, deputado Eliomar Coelho. nobre deputada. Tia Ju, que preside os trabalhos. Nobre deputado Valdete Carneiro. Nobre deputado Luiz Paulo. Aliás, eu gostaria só que o deputado Valdete Carneiro ouvisse só essas palavras minhas iniciais. Tudo o que Vossa Excelência falou, nobre deputado Valdete Carneiro, eu vivi, eu presenciei. Eu queria só dizer o seguinte, em 1963, na Universidade de Brasília, famosa UNB, fez um curso, ministrou, recebeu um curso que preparava instrutores que iriam coordenar exatamente os programas de alfabetização Paulo Freire. e este curso eu me matriculei e assisti todas as aulas dele. E quem foi que me deu as aulas, que ministrou as aulas? Foi exatamente o professor Paulo Freire. De maneira que eu tenho, inclusive, isto no meu currículo. fui aluno de Paulo Freire. E o que acontece é o seguinte, isso daí terminou o curso, então você passava por uma avaliação e essa avaliação sendo aprovada, você iria no Ministério da Educação e lá você assinava exatamente o contrato para você começar a trabalhar. E eu, inclusive, estava já definido, determinado, que no dia primeiro de abril de 1964, então eu iria assinar exatamente a minha contratação. Todos vocês sabem o que aconteceu no primeiro de abril e lá eu não apareci porque eu não era bobo. Então é isso aí. Bom, eu acho que foi excelente a intervenção feita pelo nobre deputado Valdei Carneiro exatamente fazendo essa descrição a respeito da vida e da obra do professor Paulo Freire. Bom, o que eu gostaria de falar hoje que a Ju que precede os trabalhos desta sessão nobre deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, nobre deputado Valdei Carneiro e ainda aqueles que nos assistem online, a imprensa, os servidores públicos, aqueles que nos acompanham pela TV e aqueles que nos também acompanham pelas redes sociais. Eu queria realmente... Ontem eu fiz um pronunciamento e terminei não concluindo o meu pensamento porque deu aqui um problema na internet. mas de qualquer maneira eu queria reforçar hoje o que eu vinha tratando ontem, quer dizer, dizendo por que que era contrário a esse pacote de maldades e por que que ele é tido como considerado um pacote de maldade. E aí é claro que na abordagem que são feitas inclusive por aqueles que me antecederam e que têm uma opinião mais ou menos parecida com a minha, quer dizer, eu acho que é um verdadeiro absurdo. Quer dizer, esse termo, essa proposta de termo de adesão do Estado do Rio de Janeiro é um regime de recuperação fiscal, quer dizer, onde na sua leitura de ponta a ponta a totalidade do conteúdo que você possa ler, o que você identifica é exatamente todo um propósito verdadeiro de desmonte e de ir na direção da extinção do serviço público, quer dizer, acabar com o servidor público. Agora, eu quero saber você acabando com o servidor público, como que será realizada a administração, por exemplo, das políticas públicas que têm sob responsabilidade a sua administração no Estado do Rio de Janeiro. Isso daí realmente é uma pergunta que eu não consigo ver nenhuma resposta até agora convincente. Ontem eu ouvi, por exemplo, o líder do governo, o deputado Marcio Pacheco, um orador brilhante, então ele dizendo que se isto não houver essa adesão, então ele citava o exemplo de Minas Gerais que já foi intimado pelo Supremo Tribunal Federal a pagar uma multa de 26 bilhões de reais. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.